Estamos com a equipa portuguesa de mais 45, que alcançou o 8º lugar aqui no Campeonato do Mundo de Futurantes. Sandra Valente, Domenica Goretzka e Sofia Prazeres. Está a faltar aqui a Magda Leal, que infelizmente já se teve que se ausentar, mas é a equipa então feminina de mais 45. Começava pela capitã. Domenica, pedindo um balanço desta competição, vocês assumiram a candidatura ao título, foi aquele facto de só perderam um encontro, não é? Portanto, foi quase até injusto, por assim dizer, terem passado para a fase de repescagem só com uma derrota e foi esse encontro que acabou por pesar aqui nas contas finais, não é? Sim, é verdade. O que nós sentimos é que efetivamente a nossa performance que fizemos aqui durante esta semana não corresponde ao tal 8º lugar, mas infelizmente foi assim, mas nós fizemos uns jogos fantásticos, ganhamos muitos simbolares, pares também, e só perdemos aquele jogo contra a França, um super tie-break, mas em geral foi muito bom. O nosso nível de tênis foi muito melhor do que o ano passado, no AIMAC, apesar de lá nós ficámos em 6º lugar, mas também havia menos equipas. Aqui ficámos ano 8º, havia 23 equipas, que foi eu, e portanto o palácio é extremamente atrasativo, porque conseguimos fazer um bom tênis, um bom físico, que estava a entrar quase antigamente. E Sandra, não há 6º no tênis, mas o que é que acham que podiam ter feito, se aquele super tie-break cai para o nosso lado, o que é que podiam ter alcançado neste Mundial? Eu penso que podíamos chegar à final, se aquele par tivesse 5º nosso. Eu acho que tínhamos todas as condições para jogar a final, e estaríamos na final aqui para ganhar. Com estas duas carreiras que a equipa tem, somos uma equipa, mas foram fantásticas, ao longo desta semana, jogaram muito bem, e eu acho que seria, era justo termos indo à final. Foi quase, quase, quase esforçar o silêncio, muito bom espírito de equipa, sempre muito unidas, e fiquei muito satisfeita por poder jogar com este grupo muito bem, a ser parte dela, gostei-me muito, e vamos continuar a trabalhar para o ano. Temos um objetivo que é ir à final. Sofia, despede-se com um sabor amargo desta competição por equipas, ou estes triunfos nos últimos dois dias ajudam a tirar essa sensação de não terem conseguido por muito, muito pouco? Não, não conseguimos por muito pouco, mas é sempre bom aquilo que nós fazemos, e é bom sempre tirar a lição daquilo que nós podemos ter conseguido fazer e não conseguimos. Eu não sou tão otimista como a Sandra, porque eu acho que estava tão desfeita, que se fosse jogar com a Itália, ia-me desfazer toda. Não ias, não ias, não ias, ias buscar força. Por isso, acho que eram muito duras as equipas que nós íamos enfrentar, muito difíceis, nada é impossível, porque realmente o ténis é muito cabeça, muito como nós estamos em termos de disposição, em como acordamos. Se nós formos ver os jogos de hoje, relativamente à Espanha com a Alemanha, e à Itália com a Inglaterra, foi uma coisa assim muito diferente, que não estaríamos à espera. Por isso, o ténis é realmente um desporto que requer muito mental, mas eu saio daqui satisfeita, satisfeita por várias razões, saio satisfeita por ter ganho os jogos todos, saio satisfeita por ter jogado muito melhor do que o ano passado, por me ter conseguido preparar para esta competição, e ter contribuído muito para a equipa. Temos uma equipa fantástica, acho que como diz a Sandra, temos um espírito de equipa também muito bom, graças à capitã. E graças à equipa, como é óbvio, mas saio daqui também com mais jogos em cima, com mais aprendizagem, e isso eu acho que também é bom para nós sentirmos que estamos muito perto daquilo que nós queremos alcançar, e por isso é só uma questão de um clique, o que eu acho que nos vai dar força para o ano. Por isso, em Antália, aguardem, porque é isso mesmo. Eu não estive no Estrela, naquele dia dessa quase reviravolta, foi o estive que vos foi acompanhar, mas chegou-me muito feedback, em particular daquele singular que parecia perdido, mas em que a Sofia conseguiu dar a volta, para alguém que jogou tênis profissional, e que foi tão bem sucedida, quão especial foi voltar a ter sensações dessas, e de um singular que mexeu tanto com as pessoas que lá estavam, porque de facto o feedback chegou longe, chegou aos vários clubes. Sim, eu acho que aquilo que eu acho que foi importante, foi a experiência que realmente o nível profissional me deu. O conseguir não desistir, o conseguir lutar ponto a ponto, e também perceber o que é que a adversária estava a fazer, de forma que ela se estava a sentir, a quebra que ela estava a ter, e que eu, na realidade, estava a conseguir sobrepor-me. E, logicamente, jogar em Portugal também tem um sabor muito especial, porque o público também ajuda, e isso, sem dúvida nenhuma, que é um apoio muito gratificante. E eu acho que é mesmo bom sentir que nós conseguimos dar uma reviravolta a um jogo que estava praticamente perdido. E é bom, para mim, como é óbvio, mas é muito bom para a equipa. E eu sinto-me realmente contente, porque o ano passado foi um desastre total, e eu este ano senti que consegui contribuir para a equipa, mesmo com muitas dificuldades, mas consegui contribuir. Dominica, eu queria perguntar como é que está o seu ombro, porque naquele dia estava muito mal, e basicamente massacrou o ombro pela equipa, e por Portugal, como é que ele está neste momento? Está a se aguentar, já fui agora a uma sessão de fisioterapia, mas está a se aguentar, eu vou continuar ainda durante esta semana, mas está a continuar. E dá para os pares mistos, para os pares femininos, para os singulares, para a semana? Vamos, espera, eu vou à turno, e depois vamos ver o que acontece. Os serviços por baixo, eu acho que vão ter efeito. Sim, mas agora já estou a servir por cima. Por cima e por baixo. Pois, por cima e agora é um mix, é uma combinação. E o que é que acham que, vocês que vão jogar para a semana, o que é que esta primeira semana vos pode ajudar nessa segunda semana, começa já amanhã? Bom, eu posso dizer que tem um lado muito positivo, que é que já temos alguma rodagem, e por isso já temos alguns jogos em cima, e isso é favorável, porque dá-nos alguma experiência. Por outro lado, também já estamos mais cansadas por algumas jogadoras que vêm frescas, e que não jogaram as seleções. Por isso temos o bom e temos o mau. Mas, é o que eu digo, jogo a jogo, e vamos ver o que é que nós conseguimos fazer. Eu estou otimista, espero que a minha perna também me deixe fazer bons jogos, mas estou aqui um bocadinho massacrada, face aos jogos todos que nós fizemos, e principalmente jogos, alguns bastante duros. Mas, mas eu estou crente. Sim, mas eu diria que é sempre bom, disputar a cena individual depois da competição de equipas, porque, como nós não costumamos competir a esse nível, isso dá-nos efetivamente uma bagagem, claro, também traz o cansaço, mas nós precisamos disso, porque no circuito nacional nós não conseguimos disputar tantos jogos, em tanto nível, em tanto tempo. Portanto, sim, esta semana sempre contribui para nós, ficamos mais soltas e o nível sobe, apesar do cansaço. E tem aquele par, vamos jogar paz outra vez, tem o par anterior para ratificar umas coisinhas, não é? Sim. Pois, ainda vamos falar sobre isso. Se formos a um super tabra que podem ter bem certido, que nós vamos ganhar. Sim, é isso mesmo. Sem dúvida alguma. Sandra, o tênis é um desporto muito individual, portanto, quando se trata de competições por equipas, e sobretudo representar o país, os jogadores falam sempre delas com um grande carinho. O que é que retira de mais especial desta semana aqui no Jamor? No Jamor, no CIF e no Estoril? No vosso caso, no Estoril. É assim, acho que jogar em equipas é fabuloso, aprende-se muito, aprendem muito. É assim, estar em conjunto, também, as mudanças imensas, e ganhamos outro tipo de experiência do que estar só a jogar no individual. As equipas é um complemento muito importante para podermos alcançar outro tipo de objetivos que se pertém. Acho que é muito bom, muito positivo, e faz-nos ganhar, a ter confiança. E é uma experiência que quer repetir no futuro? Se for possível, quero. Sempre. Fazer os possíveis para isso. E já agora, a capitã, como é que foi o papel de capitã? Não sei se na Croácia teve o mesmo papel, por acaso não sei se teve o mesmo papel que teve. Como é que é esse papel de capitã, complementado ao de jogadora? Sim, é fantástico, e é muito natural, porque como nós somos um conjunto de amigas, me torna-se muito fácil de fazer esta gestão toda. A parte administrativa, claro, é um bocadinho mais chata, mas depois, aquela situação no campo e gestão durante os jogos, é tudo muito natural. E eu também, como tenho aquela experiência dos torneios e do circuito, portanto, até aproveito o know-how para depois ajudar tanto a Sofia, como a Sandra, como as outras jogadoras. E vice-versa, quando eu estou no campo, daria a Sofia para ajudar-me a mim. Sim, vocês pareceram muito unidas naquele dia que eu lá estive. Acham que também, o facto de terem jogado no Estoril, infelizmente, não pediam jogar todas aqui, acham que o facto de terem jogado no Estoril, também, de certa forma, ficaram ali no vosso casulo e fomentou ali um pouco o espírito da equipa. Nós ficaríamos lá em qualquer lugar, assim, não é? 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 É, nós temos um bom espírito, acima de tudo, porque somos amigas, e há aqui uma situação que eu posso dizer em relação à Dominica, é que ela não toma uma única decisão sem nos consultar. Ou seja, ela pergunta a nossa opinião, o que é que nós achamos, se estamos bem, se não estamos bem, porque isso eu acho que é essencial, porque se alguém que não está bem para jogar, ela não vai pôr alguém só porque acha que é a opinião dela fazê-lo. E ela tem muito isso em consideração e comunicamos todas e daí haver um grande espírito e união. E isso eu queria que nós achamos a diferença. Sentiu-se. Parabéns pelo resultado, foi um bom resultado. Apesar da vossa desilusão óbvia naquela dia, foi um bom resultado no final. Portanto, parabéns e cá estaremos para a semana. E espera-nos em Antália, que vai ser uma surpresa. Vamos a isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.